E aí, torcedor vascaíno ligado nesse AV+. Animado? A hora da decisão está chegando. Está na hora aí do Vasco entrar no G4 e se tornar um protagonista dessa Série B do ano de 2022. Primeiro, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais para que possa fortalecer o canal e o nosso trabalho. Discordando? Não tem problema nenhum. Deixe seu comentário aí embaixo, que na medida do possível eu leio todos e procuro interagir com a galera. Olha só, torcedor, acho que chegou o momento do Vasco entrar no G4. E esse final de semana existem duas possibilidades do Vasco entrar no G4. A primeira de uma forma momentânea. Se o esporte vencer a Chapecoense na sexta noite, o Vasco entra no G4 no domingo, vencendo o Bahia, só que tem a possibilidade de sair no G4 com o Grêmio vencendo o Ituano na segunda noite. Agora, se o esporte não vencer a Chapecoense, o Vasco ganha do Bahia e independente do resultado do Grêmio na segunda noite, o Vasco vai terminar a rodada no G4. Aí eu pergunto, quantas possibilidades em jogos decisivos o Vasco teve ano passado e até mesmo esse ano de pelo menos ter esse gostinho de dizer se o campeonato acabasse hoje, eu estaria classificado para a primeira divisão. O Vasco não conseguiu ano passado e esse ano também não. Aliás, o Vasco está com um problema em jogos decisivos desde aquela partida contra o Corinthians, que o Vasco jogou aí a sua permanência na Série A de 2020 e fez aquele jogo que não deu um chute ao gol do Corinthians. Apenas um cruzamento que a bola pegou na canela do Carlinhos, acabou pegando no travessão e quase que o Vasco fez aí um gol sem querer contra o Corinthians naquela oportunidade. Então eu acho que chegou o momento do Vasco dar um recado ao mercado, aos torcedores, a todo mundo do mundo do futebol, que o Vasco vai voltar sim aonde ele merece. E eu acho que começa por domingo. Primeiro pela questão de ingressos. A gente não tem dúvida alguma que todos os ingressos estarão comercializados. A gente viu ontem, por exemplo, no final do dia, mais de 50% dos ingressos já estavam resolvidos. Então eu acredito que hoje mesmo devem se esgotar os ingressos ou faltar muito pouco para nós ter o caldeirão lotado. E não me venham com a desculpa que o caldeirão lotado pode atrapalhar essa equipe. Não pode, não. O torcedor na arquibancada é um reflexo daquilo que acontece dentro de campo. Eu sempre falo que o processo é esse. A partir da hora que o torcedor na arquibancada vê uma equipe aguerrida, uma equipe organizada e uma equipe mostrando o mínimo de qualidade, o torcedor vem junto. E agora, falando de bola rolando para esse jogo, a gente está tendo na Série B inteira uma defesa muito sólida. Thiago Rodrigues, inclusive estou homenageando hoje aqui com essa camisa que é de goleiro do Vasco. Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quinteiros, Anderson Conceição e Edmar é um ponto forte do Vasco nessa Série B. Um Vasco que consegue ser forte na marcação e consegue defender bem. Tanto é que tomou pouquíssimos gols até então. O problema está na criação, na parte ofensiva. Um Vasco que não conseguiu em nenhum momento fazer mais de um gol em qualquer jogo da Série B. Aliás, na Copa do Brasil desse ano, dois jogos também com um nível de exigência um pouco maior do que o estadual, o Vasco também não conseguiu fazer nem contra a Ferroviária, nem contra a Juazeirense. Então esse é um recado claro, que a questão ofensiva, o técnico Zé Ricardo, precisa melhorar e melhorar bastante para o Vasco conseguir os seus objetivos. O Vasco, que ficou conhecido como o time da virada, também faz algum tempo que não consegue virar um jogo pela sua pouca força ofensiva. Então a gente espera aí que o Zé Ricardo consiga escalar do meio para frente uma equipe que cria mais oportunidades, porque a questão não é nem que o Vasco faz poucos gols. O Vasco cria poucas possibilidades de gol durante um jogo. Eu sempre falo que o Raniel, eu tenho uma pena muito grande. Eu não lembro de gol que o Raniel perdeu. O Raniel, toda vez que ele tem a oportunidade de fazer o gol, ele guarda, porque a bola chega muito pouco nele. E esse debate eu sinto falta, porque ano passado, com o centroavante argentino, que agora está jogando no Fluminense, tinha uma comoção que a bola não chegava. E no Raniel, essa bola chega? Eu acho que chega menos até do que no centroavante, que foi jogar no Fluminense. Então, torcedor vascaíno, eu acho que o Zé Ricardo, ajustando isso, o Vasco tem tudo para no próximo domingo entrar no G4. Se não for, como eu falei anteriormente, fixo já para a próxima rodada, mas pelo menos até segunda-feira o torcedor do Vasco vai poder ter esse gostinho. E está na hora de ter essa sinergia entre arquibancada e campo. Não custa o Vasco fazer uma partida boa, vencer o Bahia, lá por 2x0, 3x1, sabe? Fazer um espetáculo para tirar um pouco dessa angústia do torcedor. É óbvio, hoje, se for 1x0 magro, eu estou casando aqui, não precisa nem ter jogo, tá bom? Agora, eu acho que o torcedor do Vasco que vai lotar São Januário, o torcedor do Vasco que vai ter a oportunidade de assistir esse jogo no país inteiro, porque é o jogo da rede nacional, merece esse carinho da equipe dentro de campo. Eu acho que o time do Vasco no próximo domingo tem que dar esse algo a mais, tem que mostrar algo diferente. Daqui a pouco tem a questão da SAF, entra a grana, novas contratações, e quem sabe aí o Vasco consiga entrar no rumo que sempre deveria ser, o rumo do protagonista. Então, eu espero que domingo seja diferente. Valeu, torcedor. Hoje foi essa nossa resenha por aqui. Mais uma vez, deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais, sigam a gente aí nas redes sociais também, o arroba avascaínos, o arroba geofaisca1, que a gente sempre procura estar conversando com você. E quem sabe, domingo é a hora de entrar no G4. Valeu, galera!